Olá pessoal, aqui é o Mestre Michel e mais um unboxing. Dessa vez nós vamos falar aqui do computador mais barato do mundo. Isso mesmo, o computador mais barato do mundo. Ou um dos mais baratos, mas pra mim, com essas características e essas configurações que eu encontrei neste computador, que eu vou mostrar pra vocês já já nesse maravilhoso unboxing, é o mais barato, mais compacto. Isso mesmo. Estou falando aqui do X5, isso mesmo. Isso aqui que vocês estão vendo é um computador. Então agora acabou aquele lance de você comprar um computador com uma super memória de um tera processador. Claro, isso é importante se realmente você é uma pessoa que armazena muita coisa, baixa muita coisa, mas ainda assim, com esse computadorzinho aqui, eu vou dar a solução pra você poder utilizar, não importa o quanto que você use o seu computador, se é baixando muitas coisas, navegando muito ou não, mas mesmo com esse computadorzinho, como diz aqui, um computador com uma CPU Intel Atom, aqui 5Z8350, processador de 1.92 até 1.92 GHz. isso mesmo. Ainda vim aqui com um cabo, HD, manual e um adaptador, uma fonte, ok? E nós vamos aqui fazer esse unboxing maravilhoso desse computador, nessa caixinha que vocês estão vendo aqui, exatamente, é isso mesmo aqui, ok? Então, nessa caixinha que vocês estão vendo aqui, mas antes de darmos continuidade a esse maravilhoso unboxing, desse computador maravilhoso, nessa caixinha pequenininha, se liga aí na vinheta. Então, vamos lá a esse compacto desse computador maravilhoso, como vocês podem ver aí, as características deste computador, muito barato, ele não é só computador com a plataforma Windows 10, também, ele tem Android, isso mesmo, então você pode escolher entre navegar no Windows 10 ou plataforma Android, é realmente fantástico. Então, vamos ao que interessa, e vamos fazer o unboxing, já aqui, ao vivo e em cores. Cortar aqui, tirar o plástico, o barulhinho maravilhoso, tirar o plástico para cá, por lá, então vocês podem ver aí, que show de bola, caixa muito bem, gostei do modelo da caixa, muito bom gosto, aqui, Alphawise, é isso mesmo, Alphawise, essa caixinha aqui, olha que maravilha, vou colocar para cá, está aí, a caixinha, ela vem aí com uma entrada USB, entrada de fonte, botão liga, desliga, HDMI, e conexão para rede, além também, de você ter que colocar o headset, fone, ou qualquer alto-falante, para que você possa ter acesso ao áudio, Alphawise X5, olha que maravilha, aqui tem entrada para cartões de memória, mais duas entradas USB, provavelmente USB 2.0, essa aqui USB, provavelmente 3.0, ok, então é essa caixinha, que me dá aqui, que é um computador, com plataforma Windows 10, e também Android, vamos lá, aqui, nós temos um manual, e os operations guides, um guia rápido aqui, é isso, vejam como eu acabei de dizer, 3.0, 2.0, e, no caso aqui, para slots, e HDMI, HD port, type port, headphone, microfone, botão de ligar, como acabei de mostrar tudo aí para vocês, USB 7 activation, que também é um guia rápido de ativação dele, não é como ativar, vamos ver o que tem mais aqui dentro, bom, a fonte, vamos ver aqui, a fonte, ela é bivolt, sem a 240 input, output 12 volts, a 1.5 ampere aqui, bom, está aqui a fonte, e, o cabo, provavelmente o cabo HDMI, certo, vamos aqui, separar essa caixa aqui, tirar, é isso mesmo, HDMI, como podem ver, isso aí, que é para proteger as entradas, bom, vamos agora, testar, essa maravilha, ver se ela é isso tudo mesmo, fiquem ligados aí, e não levantem da cadeira, então galera, olha aí, acabamos de conectar, o AlphaWise, vocês podem ver aqui, ok, conectado, é interessante comprar, esse adaptador, esse hub, com mais entradas USB, apesar de vir com 3, então nós, passamos a T6, então eu quero testar aqui, plataforma Windows, nós estamos conectados à internet, vou acessar aqui, um vídeo no YouTube, para que vocês vejam, que ele roda, perfeitamente, não deixa nada a desejar, é, para os computadores, a pessoal, aqui é o mestre Michel, e mais um vídeo, pronto, está rolando aqui meu vídeo, é, falamos aí do primeiro robô, agora nós vamos falar do segundo robô, que nós ficamos até de mostrar, anteriormente, ao que já foi mostrado, esse é um robô, muito mais robusto, um robô, muito mais profissional, um robô, não para a gente, um robô, então como vocês podem ver, funciona, roda normalmente, não é, plataforma Windows 10, esse computador muito barato, 300 reais, tá, em torno de 300 reais, para um computador, realmente é muito barato, muito barato mesmo, é, então tem computadores aí no mercado, que estão vendendo a 1.500, 1.600 reais, 1.600 reais, é, para ter o que esse computador tem, ou para fazer o que esse computador faz, então eu aconselho também vocês terem um HD externo, é muito interessante, comprar um HD externo, é, de 500 giga, tela, não importa, e você pode conectar, então via o USB, o HD externo, via o USB, uma das portas, das três portas, mais esse hub USB, que esse inclusive tem entrada para cartão SD e TF, ok, então vou, vou clicar no play aqui novamente, veja que roda normalmente em HD, ok, roda em HD, é fantástico, ela é 1080p, então é isso pessoal, isso que eu quis compartilhar com vocês, o link para a aquisição, hoje do Alphawise, está aí na descrição do vídeo, também como link do, do hub, dos outros acessórios, então, comprem através desse link, aí vocês dão uma força no canal, dê aquele like no vídeo, inscreva-se em nosso canal agora, e clique no sininho, para que você então, fique a paz, e receba sempre vídeo como esse, ok, nos vemos no próximo unboxing, e até a próxima.